Hoje vamos finalmente jogar o desafio do dragão esqueleto rapaziada Mas não é só isso, você pode ganhar uma caixa da Supercell grátis na faixa E você vai saber como aqui neste vídeo no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Clash Royale rapaziada E é o seguinte manos, hoje nós vamos comprar o nosso passe da 12ª temporada Do sonho do príncipe né, vamos jogar também o desafio do dragão esqueleto agora sim né Porque esse aqui não tá valendo, esse aqui é o que não conta a derrota Vamos jogar esse daqui que é escolher 4 cartas e dar 4 cartas, não sei o que vai rolar Vamos ver o que vai acontecer e também você vai saber sobre uma promoção que tá rolando neste momento E você pode ganhar uma caixa surpresa da Supercell mano, de graça mano, na faixa Com muitas coisas legais, bom é o seguinte rapaziada, é isso aí Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é comprar o nosso passe da 12ª temporada Por que safado? Mas pra isso, e também vai valer pra caixa que você pode ganhar Você precisa vir aqui na loja, descer até o final e colocar aqui o código BRUNOCLASH Colocou o código BRUNOCLASH, aí sim você compra o seu passe da temporada E printa ou grava o vídeo, manda no stories, bota no seu stories no Instagram e me marca Porque você tá concorrendo a uma caixa surpresa da Supercell rapaziada, isso mesmo Vou explicar daqui a pouquinho pra vocês Colocou tudo isso daqui, fez isso, aí sim você pode voltar aqui e ativar aí Comprar o passe de batalha do Clash Royale, o Pass Royale É isso rapaziada, voltamos, compramos aqui o nosso passe Royale, nosso Pass Royale Pra poder ter aí todas as recompensas E as recompensas, tem recompensa aqui como a skin da torre Tá bonita demais essa skin da torre, tá linda Tem também o emote, né, do príncipe ali com o arco-íris atrás Muito legal também E tem é claro, todas as recompensas de fichas, tem baús, tem baú do Rei Lendário Tem muita coisa pra você receber aqui Pra quem não tá com a conta máxima como eu É bom aí pra você poder tentar deixar ela máxima Tentar conseguir ouro também, pra poder conseguir deixar a conta máxima também Beleza? É isso rapaziada Bom, já compramos aí o nosso passe, já tá ok aqui Já temos aí, mostrando como você faz pra poder apoiar o canal Bruno Clash Sem pagar nada mais por isso Colocando o código BRUNOCLASH lá no finalzão, aqui E agora eu vou falar pra vocês É o seguinte, eu estou sorteando no meu Instagram Tá passando em algum lugar aqui na tela Essa caixa do Brawl Stars Que tá rolando aqui, ó Tá aparecendo pra vocês na tela também Uma caixa do Brawl Stars com esses itens que você tá vendo aí agora, galera Esses itens podem vir ali na sua caixa E de graça Pra isso você precisa fazer o quê? Mandar essa... é... apoiar, claro, na loja Como eu falei pra vocês agora E ir nessa foto que tá aparecendo pra vocês aqui também No meu Instagram, duas pessoas Comenta com o nome de duas pessoas E dá uma curtida na página, né Dá uma curtida na foto E curte a página Bruno Clash lá no Instagram Isso tudo tá lá nas regras dessa foto Então vai lá na foto, vê as regras Segue as regras E você tá concorrendo aí a uma caixa surpresa da Supercell Mano, tá top demais Bom, é isso Então já sabe aí, já compramos aqui nosso passe Já compramos nosso passe Já falei sobre as caixas que você pode ganhar Agora, vamos de gameplay, mano Vamos de gameplay agora Vamos jogar aqui o desafio E eu quero só ver o que que vai acontecer Bora começar? Então é isso Desafio especial Libere os dragões esqueleto Então, bora liberar É isso Começamos então aqui Vamos escolher as cartas que a gente quer Já vou começar aqui escolhendo Deixa eu ver o que eu vou pegar, hein O que que eu vou pegar? Eu vou escolher essa aqui independente Seja alterada pelo espírito de fogo Eu vou pegar ela Vou pegar o veneno também Porque dá dano na torre E tudo que tiver por ali Vou pegar aqui Ah... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vou pegar ela Não quero saber Vou pegar também a máquina E a gente tá ok aí Com as nossas escolhas É isso que eu quero Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Bruno Clash contra Kazik Do Montes... Cara... Catilha Montes Catilha Não tenho muita coisa aqui Vamos tentar alterar... Calterar não Contra-atacar lá Já botei o mineiro Vamos tentar conhecer aí O que que é o deck do nosso adversário Ele já tem alguma carta ali E... Eu não sei o que ele me deu ainda totalmente, né Vamos entender ainda o que ele vai fazer lá A gente já tem aqui nossos dragões esqueletos Vamos colocar aqui de trás Eu tô tentando entender o que ele me deu Parece que nada de muito agradável não, viu Vamos ver o que vai acontecer ali Eu botei minha venena ali na frente Vai tentar ali segurar um pouco ali o ímpeto do... Hum... Acabou... Ele conseguiu defender muito bem, mano Muito bem Muito bem mesmo Mandou muito bem Bora deixar aqui, ó Bora chamar atenção ali Travar aqui A gente dá uma segurada na emoção ali E aqui a gente tenta... Ah, não vai dar pra travar Vamos ter que dar dano lá de novo, hein Olha, tomamos dano ali Não teve o que fazer Vamos no contra-ataque A gente bate ali Vamos tomar o dano E vamos cair ali com o nosso mineiro Batemos um pouquinho Mas tá bem complicadinho Esse executor aí vai me dar trabalho, hein Vamos ver Vamos ver o que acontece ali O que vai pegar Vamos ver quem vai levar a melhor, hein Hum... Deixa eu ver Vou começar a dividir as coisas Porque a gente tá com problemitas aqui, hein Vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos dividir aqui nossos patifão Vamos dividir também nossos dragões aqui no meio E vamos ver o que vai dar pra fazer ali, ó Vamos ver onde ele bota o executor E a gente monta ali o dano do outro lado, hein Do outro lado ali Vamos ver se vai dar certo, hein Vamos ver se vai dar certo Coloquei o espírito curador também Vamos lá Vamos ver se vai dar certo ali esse combo Tá tentando subir Pode ser que dê bom Pode ser que dê bom isso daqui Mais um Nossa Ai, caiu ali Tá bom, tá bom Não foi totalmente horrível Não foi totalmente horrível Ele vai jogar ali agora Ah... Não, não teve Beleza, teve sim Teve sim Já segurei do outro lado Aqui eu vou tomar dano de um Tomei ali dano de um pelo menos Já vamos no contra-ataque ali dando O dano ali em cima também Tá complicado Porque, ó Vou botar veneno lá também Mineiro Com o Mineiro lá também Miner Poison rolando Tá complicado ainda, hein, galera Tá complicado ainda Não vou mentir Vamos ver se vai dar certo isso daqui, hein, galera Vamos lá Vou botar aqui agora O nosso lenhador Vou botar aqui o nosso... Hum... Ele foi ligeiro Foi ligeiro Foi ligeiro Vai... Hum... Agora aquele negócio vai complicar eu, hein Vamos lá Vamos botar lá na frente Vamos botar lá na frente Bora lá, bora lá Chama atenção Boa, mano Boa, 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 boa Veneno, 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 veneno Veneno, boa Ai, caramba Tá, beleza Tá complicadinho Não tá fácil não, é o negócio, hein Não tá fácil não, hein Bora aqui defender Já tem que defender ali Tô tentando acabar Nossa, meu Nossa, meu Meu mano Que doideira é essa, hein Que doideira é essa Já jogou flashes ali Vai tentar finalizar Vou tentar ali bater ali Não sei se vai dar certo isso aqui não Pode dar muito ruim isso daqui Porque não temos ali um... Um condition muito forte Realmente complicou pra gente Não deu Infelizmente, essa aqui Não rolou, rapaziada Então, bora pra próxima Bora lá Agora vai, agora vai O negócio Vamos ver se vai dar bom aqui, ó Já temos pelo menos uma carta aqui Que é um in condition Boa pra poder É, é, funcionar ali Vamos ver se vai funcionar de boas Peguei o arqueiro mágico O que me quebrou na partida anterior Foi o executor Foi o executor que me quebrou Totalmente, hein Totalmente Deixa eu ver aqui Eu vou pegar Hum... Mago elétrico ali por trás Vou botar o gigante Vamos fazer uma doideira, mano Vamos fazer uma doideira Por falta de condition O in condition a gente vai usar duas E dá pra fazer umas doideiras Porque o outro é muito barato, né O goleiro de energia é muito barato Então dá pra gente brincar E fazer umas loucuras Vamos ver Ó, aliás Tô com um deck bem rapidinho Viu, pra falar a verdade Pra falar a verdade Tô gostando aqui desse deck Ih, ele tem fogueteira A fogueteira vai dar um pouco de trabalho pra gente Vamos ver como vai ser, né Vamos lá Vamos ver se vai dar certo isso daqui Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Boa Ah, tá bom Vamos chegar lá Pelo menos vão dar um danozinho ali de leve A fogueteira ali ficou viva Pra esse ser o chato do negócio Vamos ver se a gente consegue acabar com aquele cavaleiro Dividir ali Vamos botar aqui as arqueirinhas de novo Tentar dividir também Acaba com ela Boa, boa Meu Deus do céu É, agora deu ruim ali, hein Agora deu ruim ali, hein Vamos ter que descer aqui com tudo Desce, 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 desce Nossa, até descer, ó Encomenda real já passou trem Passou boiada Passou uma loucura, mano Meu amigo Vamos precisar deletive esses dois, mano Pra ficar doideira A gente ainda não montou nossos combos Por enquanto Foi só uma tentativa maluca E não funcionou muito bem, né Vamos tentar montar um combo mais simples Mais de boa Lá de trás Tranquilão Como se não tivesse acontecendo nada Ele já viu que nós temos duas Inconditions diferentes Bora ver o que vai acontecer Já botei ali Beleza Tá, a gente vai indo ali De boas Tranquilo Se der bom esse lado A gente já vai pro outro depois, hein Por enquanto tá tudo ok A gente tá indo no caminho certo ali Tranquilão Sem estresse Vamos lá Ver se vai funcionar Vai tentando travar ali Vamos aqui de novo Tranquilo Dano, dano Olha lá o revésgueio Olha o revésgueio Meus amigos Olha o revésgueio Meus amigos Que beleza Que beleza Já desci a encomenda real Porque ela demora um ano, né Pra chegar, então Acho que pode funcionar Vamos ver aqui Vamos tentar travar ali daquele lado Tentar travar aqui Vamos ver Opa Travamos ali pelo menos Pra não dar um daninho ali de leve Vai tomar um dano? Vai Mas tá tranquilo Tá tudo em casa Tudo em casa A gente já sabe que ia ser assim Mas a gente deu um dano muito bom Lá do lado direito E agora a gente tem aí O Elixir vezes 2 acontecendo, né Então Vamos ver se a gente consegue travar agora Travamos ali Beleza Travamos ali Muito bem Bacanudo Agora a gente vai fazer Estrago, hein rapaziada Agora a gente vai fazer O famoso estrago, hein Vamos ver se vai funcionar isso daqui, hein Já vai com tudo ali Vamos dividir as arqueiras ali atrás Vamos ver se a gente consegue Dar um dano absurdo ali Dos dois lados, né Já vai ali tentando subir Vamos batendo ali com o gigante Mais uma vez Muito dano sem o dado Meu amigo Travamos Olha lá que bom, hein Olha que bom, hein Vamos de... Novamente aqui um arqueiro mágico lá atrás Quando tem que tá Daldando no revesgueio Olha o revesgueio, meus amigos Olha o revesgueio, meus amigos Vamos deixar aqui de novo Descer ali Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce agora, desce agora, desce agora Meu Deus, mano Desce agora, meu amigo Desce agora, meu amigo Tá, vamos travar ali de novo Estamos na vantagem agora Vocês viram que a gente agora passou Na vantagem? Estamos na vantagem, meus amigos Nosso deck rodando ele mais rápido ali Tranquilão De boas Tranquilo Já vamos botar aqui Nosso golem de lixinho na frente Já bota ali Os golem de lanceiros Pra bater ali Naqueles dagões ali da frente Vamos botar o gigante Lá na frente agora, hein Agora tem duas preocupações E agora? O que você faz? A gente vai botar aqui, ó O nosso arqueiro mágico Pra tentar dar dano lá na frente Meu amigo Não segura Não segura, meus amigos Infelizmente aí pra ele Não vai dar uma hora ou outra Cai Não tem jeito Não tem jeito nenhum Já vai tentando subir ali, ó Vai chegando ali os nossos amigos Vai bater as gotículas Dano, dano lá também Tranquilo A gente tenta ali fazer nossa pressão Vamos tentar aqui, ó Travar tudo Vamos botar mais um golem aqui de lixinho Vai tentando fazer pressão Vamos tentando travar tudo Tá começando a acumular muita coisa ali Tô ficando com medo, hein Tem que cair ali agora a nossa encomenda Caiu, 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 caiu Beleza Já travou Tranquilo, tranquilo Resolvemos a parada Vamos botar mais um golem de lixinho Lá na frente Beleza Agora a gente vem aqui Vem com outra aqui Ih, tem que travar ali, hein Tem que travar ali, hein Vamos cair aqui Cair pra resolver a parada, meus amigos Bora que bora E as gotículas vão dando dano lá, hein Meus amigos Olha que beleza Gigante E também as gotículas ajudando ali bastante Vamos ver se a gente consegue dar o dano ali naquela torre E chegando Tá difícil pra chegar lá, hein Meu amigo Que beleza, mano Meu Deus do céu Tá difícil ali de chegar Olha Eu pensei que ia acabar mais rápido Pra falar a verdade, viu Meu Deus A defesa dele tá funcionando agora, né Vamos tentando ali chegar com as gotículas De novo Tá difícil Vamos tentar chegar com o gigante agora ali na frente Tem muita coisa travando A gente vai segurando 5 segundos Meu amigo Olha Foi mais difícil do que eu esperava Porque realmente Não esperava ganhar no desempate Mas Deu bom Deu bom O que importa é isso Meu Deus do céu Bora aqui mandar aquele emote Do golem de Nervouser Porque foi bem complicado, galera Bom, é isso Conseguimos a vitória Conseguimos a vitória Na partida anterior Deu meio que ruim Né Não teve jeito A gente não tinha muito como ganhar E agora sim Nós ganhamos a primeira Bora recuperar isso aqui 5 mil de ouro Mas ainda tem muita coisa boa aqui pra gente receber E o legal é que a gente recebe A carta nova Já desbloqueei a carta nova Na terceira vitória Muito tranquilo, galera Então Se você não jogou ainda Joga aí Porque pode dar muito bom pra você também Beleza Então é isso, rapaziada Eu vou continuar jogando aqui Vai lá me assistir Jogando o novo desafio O desafio aqui Se você já fechou Tranquilo Então é isso, mano Tamo junto É nóis Um abraço Não esquece da promoção, hein Um abraço Falou Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se